A animaçãozinha da skill dele, da transformação, até que é boa, né, galera? Fala, galera! Ziegfeld aqui, é claro, na área. Mais uma vez, trazendo o nosso Bleach Mobile 3D. Como eu disse, tem muitos summons pra fazer, muito vídeo pra fazer de personagem, tem, mano, galera, muita coisa. Então, vamos adiantar aqui, e nesse vídeo, a gente vai, na real, pegar o Ginta, tá, galera? Mas, antes de pegar o Ginta, pra quem tá fazendo aí o eventinho aqui de história secundária, galera, quem tiver fazendo ou não, tem a parada aqui pra gente fazer, então não percam também, tá? Então, você vai vir aqui nesse evento, e na parte de desafio, e você vai poder fazer essas questões de verão, quando você tiver aqui esses coco, né, você vai poder ir jogando, tá? E ainda você pode jogar aqui, no fácil, no normal e no difícil, nas três versões de praia aqui, né? Então, acredito eu que pra ficar pegando mais pontos, ó, você pode até ver que o 1 e o 2 dão o mesmo tanto aqui, e o 3 dá 80, né? Você pode ficar desafiando aqui, essa última versão, pra ganhar mais e mais pontos, né? Se liga! Olha isso, velho! Esse bicho aqui, galera, pra quem viu no episódio de praia, ele realmente aparece, cara. Como é que é o nome disso, velho? E tem usado contra hollows, é isso mesmo, né? Eu acho que é um, ele não é um hollow, é um, tipo, uma máquina que a SoSoCite fez, né? Tipo, é um bagulho, na verdade, é uma abóbora, né? Uma abóbora que os caras fazem alguma coisa, ela cresce e vira um bagulho pra lutar contra hollows. Mas aí acaba virando um oponente pra galera, né? Mas enfim, tá morto, e aí você ganha aqui o sorvete de coco, tá, galera? Ganhando esse sorvetinho de coco, você vai poder, é claro, lá no evento, Volta aqui, volta aqui no evento, e aí vai na parte de sorteio, tá, galera? Então vocês podem ver aqui que eu tô com 420 pra sortear, e a cada 10x você gasta 200. Então, vamos sortear pra ver se eu pego o fragmento da Neliel. Ó, aqui, galera, veio coisas legais, tá? O principal pra mim é, com certeza, aqui, o spray e a pedra de agilidade, né? Mas, na real, muita gente quer a mini imagem da Neliel, né? Então vamos rodar mais uma. A mini imagenzinha dela eu acho que seria legal, mas eu queria, na real, o item, né? Aí veio bastante, galera, a pedra de agilidade é bom, né? E ainda veio o fragmento universal, muita coisa boa aqui, tem muita coisa, penas também não é ruim, e as poções pra upar lá as mini imagens, né? O detalhe é que aqui tem um fragmento de acessório do coco de verão, e ainda teria a Nelielzinha, então eu não dei sorte aqui no 10x, né? Mas eu ainda vou continuar jogando pra fazer. Sem contar que aqui, galera, se você ir fazendo bastante, você vai pegando mais coisinhas aqui embaixo. Então, quanto mais você fizer, se você fizer tudo, nos 60 a gente já pega 40 fragmentinhos lá do coco de verão, né? Com 40 você já faz o coco. Com 90 você pega 10 spray, com 120 você pega mais os negócinhos de evolução, e com 140 você pegaria a Nelielzinha, fragmento dela aí, bastante até, né? Cinquentinha pra fazer ela de uma vez. Não sei se vai dar pra fazer tudo, mas vamos jogando, né? De qualquer forma, galera, nós estamos aqui, é claro, pra falar do Ginta, né, galera? Então, o Ginta, que é o objetivo final aqui do nosso evento de celebração de 6 meses, é um personagem muito fácil de pegar também, e ele tá no mesmo nível ali da Ururo, não é um personagem ruim, não, né? Então, vamos primeiro já testar o Ginta aqui na nossa galeria, e aqui a gente já vê que ele é um personagem de agilidade, né, galera? Nas informações também, os atributos dele, muito bom, tá? Os atributos dele eu achei até um pouco melhor do que da Ururo, porque o atributo base dele é ataque, né, galera? Então, descendo aqui, nós temos o grau 9, que concede um escudo a cada 15 segundos que absorve o dano em 10% do HP máximo. O grau 9 dele é muito bom, a cada 15 segundos você ganha mais 10% de HP, cara. O Ginta é bom demais, mano, isso é muito bom, galera, de verdade. Aí, no grau 13, ele causa dano extra, ataque vezes 20% durante o ataque. Então, mano, o Ginta realmente é bom, entendeu? Eu achava que a Ururo que tinha que ser isso daqui, porque, mano, a Ururo é mais forte que o Ginta, né? Eu acredito que seja no anime. Mas o Ginta tá mais top, pelo menos ali. Agora, nas habilidades, o Ginta causa 211 no básico, e na liberação, 384. Eu fiquei de cara com isso aqui, galera, e falei, mano, peraí, esse personagem é o personagem mais forte com ataque básico? Porque eu nunca vi ninguém passar de 300, mano. Era 200 e algo, é 299? 384 na liberação do Ginta, galera. Eu não sei se tá errado, mas é o que tá escrito aqui. Sendo que, o golpe 1 dele chama rebatida, ataca o inimigo de cima, inflige 348 de dano, e tem a chance de atordoar. Golpe 1. Na liberação, esse golpe 1, ele golpeia o inimigo com uma grande vareta de ferro, infligindo 464 de dano, com uma grande chance de atordoar. Então, dá um dano legal, e dá stun na primeira skill. A segunda, golpeia o inimigo, infligindo 361 de dano, com uma grande chance de enfraquecer o inimigo, e deixá-lo caótico, galera. Olha isso. Restaura o HP em 15% do dano infligido. Então, assim, enfraquecer e caótico, é... fazendo o inimigo ficar fraco, né, que é enfraquecer, e caótico, restaurando o HP em 25%, com base nesse dano infligido. Então, eu até achei legal as skills dele, tá, galera? Agora, habilidade protetora, 380 de dano, e enfraquecer o inimigo, uma grande chance de atordoar. Tá até bem ok aqui, mas vamos testar. Mais uma criancinha no game, né? Mano, será que... O Toshiro não era da mesma altura deles, galera? Esse Jin tá realmente anão, velho. Olha como esse Jin é pequeno, mano. Quase do tamanho do conzinho ali, que é auxiliarzinho, né, galera? Mas vamos lá. Ó, o Jin tá batendo, é claro que é de perto, né, galera? A velocidade dele é um pouco lenta, mas ok, né? Não é ruim, não, ó. Mano, ele bate muito mesmo, viu? O dano dele parece estar bem alto. Mas, enfim, ó, deu 100k ali com... Ó, pá, 54 ou 100 crítico, né? Mano, é muito dano que ele dá, velho. Mas, enfim, 3 chumpo, golpe 1. Ele pula, dando um golpezão no chão, e dá o atordoar. Ele pula na primeira skill e dá um atordoar, galera. É legal até a skill, né? A distância e tudo. Golpe 2. Ele taca de onde ele tá, né? Um tirambaço ali, que, sei lá, né, mano? É meio um golpe de longe, né? Então, ó... É legal até. Então, dá lá o caos, que fica os caras doidos indo um pro lado pro outro, e reduz o dano fatal em 30%. Então, assim, você pode, tipo, meter um golpe nele de longe, pular e sair batendo, né? Seria mais ou menos aí o combo dele. E o golpe 3... Ele simplesmente tá com o bagulho de longe, galera, e eu acho que ele ganhou alguma coisa aqui. Agora, eu não sei se ganhou mesmo ou não, ou se foi tudo das minhas próprias habilidades, né? Personagem bem padrãozinho. Agora, habilidade protetora. Ele aparece lá no oponente, dando enfraquecer, dando stun, e eu acho que é só enfraquecer, né? Ele não dá caos, né? Ou dá caos. Não lembro se dá caos aqui na protetora. Se dá caos, até que não fica tão ruim, né? Vamos ver a liberação? A animaçãozinha da skill dele, da transformação, até que é boa, né, galera? Bom, não muda o golpe básico. Golpe 1, ele faz a bagulho de ferro ficar gigante, e bate de longe. E o golpe 2, ele pula, né? Meio que ele inverte as coisas, galera. Aqui ele estava pulando, e aqui ele bate de longe. Então, quando você faz a liberação, ele inverte. Doideira. Achei ele bem okzinho, né? Ai, meu, deixa eu ver aqui, ó. Mais uma protetora. Só deu enfraquecer, né? Tá bom. Ou seja, galera, pelo visto aqui o Jinta, ele é ok, mas não é tão, tão bom. Então, ele dá só enfraquecer com uma grande chance de atordoar. Então, se ele fizesse enfraquecer com o caos, a habilidade protetora dele seria bem boa. Mas, enfim, até dá pra usar, sim, esse Jinta, né? Porque até que ele é fortinho, galera. Então, você pode usar nele aqui, pra usar ele, ou até como auxiliar, né? O range também entra aqui, o SR. Aí, Kisuke, capitão. A rookiazinha do ano novo. O Kisuke é antigo, dando armadura, né? Aí já começa a ficar ruim, que aqui era tudo HP e ataque. A Ururo, é claro, dando ataque. O Tessai, que ainda vai vir, né? Dando ataque. E a Yoruit antiga, dando ataque. Então, assim, são personagens, galera. Tipo, pra quem tá jogando de graça, né? Pra quem tá, tá basicamente começando até agora no server, vai ajudar pra caramba. Então, por exemplo, se você quiser começar agora, no meu servidor S.A.S.1, S.A.S.3, qualquer servidor que você começar agora, vai tá rolando esse evento. Então, você vai poder pegar o Jinta e a Ururo e já começar ok pra caramba, tá ligado? Agora, se você quiser usar ele como ligação, né? Então, ele serviria, é claro, pra basicamente os mesmos personagens. Dos novos, é o Urahara, capitão. E a Yoruit de armadura. Serve na mulherzinha também. No Tessai. Na Yoruit, que tá por vir, né? De biquíni. A Rukia Tengu. E a Yoruit de cacau, né? Então, ele é de graça, né, galera? E aqui a gente vai ver como é que pega. E pra pegar, é muito simples. Então, tem até várias dicas pra você fazer isso daqui rápido. Mas no básico, galera, como que você completa essas missões aqui? Mano, muita gente pegou, galera, e nem viu de tão fácil que é, mano. Então, como que eu pego o Jinta e o Ururo? Galera, diária. Exatamente aqui, ó. Se você fizer a sua diária todo dia, completa, fazer todos os eventos que tem aqui, ou pelo menos quase todos, a ponto de você pegar o seu ticket todo dia, em... Mano, vamos ver aqui, ó. Quantos dias? Eu estou aqui no dia... Ó, tem 22 dias, né? Então, se começou com um mês, passou na média oito. Oito dias, eu acho. Ou no máximo nove dias. Em nove dias, eu só fiz as minhas missões normais, galera. Que é o que eu faço todo dia. Então, no total, da Ururo, eu peguei a Ururo, e ainda vou pegar mais aqui os pontos. Pegando os pontos daqui da Ururo, né? Já está lá com 102 pontos, ó. Tem mais. Olha isso, galera. Eu vou pegar um monte aqui. Isso pelo principal, de não só pegar o personagem, mas também pegar mais fragmentos deles. E, é claro, o pá, né, mano? Para você dar upgrade. Então, se você for usar, é melhor você fazer mais e mais coisa. Olha aqui, galera. Consumiram um total de ouro, né? Porque quando você está upando as coisas, também você ganha. E, basicamente, é isso. Eu peguei 121 pontos. Então, pegando aqui, do 80, né, galera? Aqui, eu já pego, basicamente, o Ginta. Eu estava com 30 pontos. Então, aqui eu pego o Ginta, e eu já peguei aqui mais 20 pontos dele para poder dar upgrade. Então, eu peguei mais 40 pontos. E, com certeza, ainda vou pegar muito mais, que tem 22 dias, né? Sem contar, galera, que nós ainda temos uma parada muito legal, que é outra dica aqui, nessa celebração, que é comprar o pacote de saldo, tá, galera? Aqui, o pacote de saldo, para quem está precisando de pedra de avanço, você consegue comprar pedra de avanço bem mais barato. Então, você iria gastar 2k de diamante, né, de cristal, você compra por 400. Isso daqui é bom, cara. Olha aí, eu comprei já, né? Isso você pode ir comprando também várias coisas, galera, em cada dia. Então, no dia 1, era aquilo ali. No dia 2, tá vindo aqui, ó, 500 resistências. Hum, eu não sei se eu compro hoje. Eu vou esperar para um dia que tiver 2x de drop das paradas lá, para comprar isso daqui. No dia 3, o pacote de saldo, tá dando 10 fragmentos universais. Olha isso. Com certeza. Isso aqui eu preciso de mais, para upar meu Stark. No dia 4, o pacote de saldo, 5 tickets de personagem por 420, galera. Com certeza, vocês têm que comprar o quarto dia. Beleza. Quinto dia, vamos ver o que tem aqui de bom. É, isso aqui até que é legal. 10k de pedra espiritual, interessante. Sexto dia, olha só, 400 aqui, você compra 20 spray. Pô, é bom também, galera. E no sétimo e último dia, você ganha conversor, tá? Esses conversores aqui, mega difícil, e eu vou comprar agora, certo? E ainda vou vir comprar o resto em outros dias, por quê? No momento que você faz isso daqui, galera, você vai vir aqui na parte de consumo diário, e vai poder coletar as paradas. Então, tá faltando um pouquinho para eu completar 2k de cristal, né? Então, você pode vir comprar essas coisas também em dias separados, para ter o consumo total diferente, né? Então, 500, 1.000 e 2.000, né? Agora já 4, já não vale mais. Então, beleza. Tá aqui suave, o que eu posso fazer é o quê? Vim amanhã e comprar tudo de novo para eu poder pegar essas paradas. Sem contar que se você comprar coisas, olha aqui, consumo total de cristal, 8.000, né? Já fiz 9.000, vamos coletar aqui o de 8, e vamos coletar o de 9, ah, não tem de 9, tem de 10k. Então, amanhã, provavelmente, eu comprei de 2k e pego isso daqui, galera, que esse do dia 3 de consumir cristal tá dando também fragmento universal. Então, esse evento de 6 meses não é só para você pegar os personagens, é para além de pegar personagens, completar as missões para pegar todos os bônus que ela tá dando e ainda fazer compras mais baratas, certo? E eu acho que aqui a gente fecha esse evento de celebração de 6 meses, né, galera? Pegando o nosso Jinta e Uruuru, né? Olha aqui, Jintinha, certo? Não esquece o like aí, é claro, para fortalecer o canal, né, galera? E... Compartilhe o vídeo aí para mais pessoas não perder o evento. Tem 22 dias, se passar, acabou, certo? Olha lá, uma funcionária da loja de Urahara. Como assim? Uma funcionária? Ela é 3 anos mais nova do que Ururu. Mano, caraca, que o Jinta é uma mulher, galera. Ou esse jogo tá louco ou o Jinta é uma menina. Meu Deus, é 3 anos mais nova que a meninazinha e mais pequena. Caraca, ela é irritante e orgulhosa. Apesar de implicar com o Ururu, ajudou-a quando foi ferida. Caraca, mano, do jeito que tá falando aqui, parece que tá falando da Riori, velho. Nossa, mano, que brisa. faz-lão, água, essa é a primeira N reorganizar É isso que faz